E hoje eu bato um papo e recebo aqui no estúdio do programa Magazine o ilustrador Guilherme Vulga Horácio que trabalha com ilustração, mas tem trabalhos também espalhados pela cidade. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Guilherme, queria que você me contasse um pouquinho, né? Você está na sala de ilustração, trabalhando como profissional há uns 4 anos. Mas, criando, desenhando já faz um tempão, né? Desde criança. Me conta um pouquinho essa trajetória. Desenhar, eu desenho desde sempre, né? Desde pequeno. Acho que o meu irmão desenhava, eu comecei a desenhar por causa dele. Resolvi levar isso a sério e começar a trabalhar com isso faz uns 3 anos. No final da faculdade eu comecei a trabalhar com isso e até agora eu estou por aí. E utiliza aí nos seus trabalhos também, né? Ilustração englobando vários elementos, vários tipos de materiais também e influências, né? A gente vê nos seus trabalhos, além de ilustração, tem ilustração digital. Você trabalha com 3D, você trabalha com desenho, você trabalha com grafite, tudo que é arte. É, eu tento pegar um pouco de tudo para fazer os meus trabalhos, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Tanto no grafite ou ilustração ou 3D, tudo parte dos desenhos e aí a parte de criação. Eu gosto mais da parte de personagem, né? Então, eu desenho e a partir disso você vai descobrindo outras ferramentas, outras técnicas e vai experimentando. Me chamaram para participar de projetos pequenos, para animação e para jogo para web e aí eu comecei a participar disso, né? Foi com uma ex-professora minha que me chamou para trabalhar e a gente montou uma pequena empresa e está rolando, assim. Estamos fazendo alguns trabalhos. E o interessante dele também, né? Porque o Guilherme Floraço, ele trabalha, né? Profissionalmente com isso, em escritórios e tal, só que você também tem um outro lado que você vivencia a arte urbana na rua mesmo, né? Sendo em parceria com outros artistas, por exemplo, no Insane, fazendo grafite, eu vi algumas coisas de extensio também. Como que é estar desses dois lados, assim? Ah, é legal porque tem o contraste, né? Um é o trabalho, então você tem chefe, você tem prazo e o grafite, você é livre para fazer o que você quiser, né? Não importa aonde nem com quem, né? E aí, aqui em Jundiaí eu pinto com algumas pessoas que são amigos meus, né? Então, para mim é mais uma forma de lazer, né? Eu uso a ilustração no grafite, né? Falar dos personagens, né? A gente vê muita expressão mesmo, né? E o grafite, ele tem esse poder de mostrar realmente, de você sentir aquele desenho, né? É um processo de criatividade elaborado que tem que passar a mesma ideia, tem que passar uma expressão. Fala um pouco dos seus personagens. É, eu faço só personagem, né? Eu não faço letra, então eu acho que você vai desenvolvendo, né? Você tem alguma ideia, você cria um personagem e aí ele vai evoluindo com o passar do tempo, você vai descobrindo novas técnicas ou vai tendo novas ideias. Aí, dependendo do lugar que você vai pintar ou dependendo com quem, você vai olhando referência e vai desenvolvendo, né? Então, vamos lá. Como que em São Paulo a gente percebe muito, né? A arte urbana é muito forte, assim, e a gente tem milhares de artistas. E seria legal, né? A gente ter mais espaço dedicado a esse tipo de arte. Como que você vê isso? Eu acho que tem muita gente que faz aqui, muita gente boa que faz aqui, que aliás é até reconhecido mais fora daqui do que aqui. E eu acho que falta um certo incentivo, né? Para o grafite, que quem faz mesmo, eu acho que faz com o incentivo ou sem o incentivo, né? O pessoal está sempre fazendo, mas com o incentivo a gente conseguirá fazer mais coisas, talvez mais legais também. Vamos deixar, né? Os muros, né? Das casas, né? Mas na rua, se você mora numa rua, pode pintar lá, né? Entre em contato com os artistas da cidade para a gente deixar mais colorido, mais bonito, né? É, eu acho que... Visualmente falando, a cidade fica mais bonita, né? Eu gosto, eu acho que... Você já pensou em expor os seus trabalhos? Tem alguma ideia, algum plano em relação a isso também? Ah, eu penso em fazer alguma exposição, né? De tela e de unir o grafite com algum outro meio, tela. E todo mundo quer fazer isso também. A gente está pensando em... Tem um projeto de fazer alguma exposição coletiva, né? Com todo mundo. Mas está no projeto ainda, né? A gente não conseguiu idealizar, é fazer mesmo, né? Vamos movimentar essa cena, independente da cidade. É, a gente está tentando. A gente tem ideias, né? Tem bastante gente e são estilos bem diferentes. Então tem bastante coisa que é produzida aqui. Dá para unir tudo isso? Acho que dá. Muito legal. Quem quiser conhecer um pouco mais dos seus trabalhos, vamos deixar o site, redes sociais. Tem o meu Flick, que é... Guilherme, underline, A-S-T-H-M-A E pode mandar e-mail, é Guilherme, underline, A-S-T-H-M-A também, hotmail.com Lá tem todos os trabalhos. Lá tem, tem Facebook, né? Tudo, está tudo por aí. Muito bem. Obrigada pela participação. Obrigado, Iro. Continua criando aí, fazendo a cidade muito mais comum. Continua. Obrigada. Obrigada. Obrigada.